Bom, fiz esse vídeo mal editado e rápido só para informar como vai ser a frequências dos vídeos aqui no canal, como as aulas voltaram há umas duas ou três semanas, terei pouco tempo para gravar os vídeos, sendo assim, a frequência de vídeo será de vídeos semanais, e às vezes nem terão os vídeos, fazer o que né? Bem, amanhã tem vídeo novo, e, pessoalmente, eu achei ele bem engraçado, foi a primeira vez que eu ri editando um vídeo, ele é meio longo, então só irei postar amanhã mesmo, um abraço do Papai Sam, e é só isso mesmo, falou!